bomba que estourou hoje, em uma informação que eu acho que ainda não foi divulgada, a não ser que o deputado Gustavo Gaia e o deputado Eduardo Bolsonaro tenham divulgado esse assunto, eu acho que não divulgaram ainda, mas está aqui, Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República, excelentíssimo senhor ministro relator, que é o senhor Alexandre de Moraes, Luciene Cavalcante, Carlos Dianazzi e Celso Luiz Dianazzi apresentaram pedido, fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, é, o bambu entrou, o caldo entornou e a giripoca piou, pessoal, agora no STF, a briga foi feia, hein, vídeo exclusivo aqui do canal, já vou pedindo para você aqui colocar nos comentários de qual cidade que você está falando, já vou te pedindo também para deixar seu like, já deixou seu like? Não deixou? Coloque aqui o seu like aqui no canal e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas nos grupos de aí, de WhatsApp, nas redes sociais de vocês. vídeo bombástico, pessoal, bombástico, assistam até o final. Sem enrolação, sem mais delongas, bora para o vídeo. Para que Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gair e outros parlamentares brasileiros sejam investigados neste inquérito por difundirem no exterior a narrativa de que existe uma ditadura de esquerda no país, dito pela procuradoria. Segundo relatam os requerentes, a carta capital, Jesus, divulgou que Eduardo Bolsonaro e outros congressistas foram a Washington, Estados Unidos, com o objetivo de convencer políticos republicanos de que o Brasil não é mais uma democracia. Apresentando fatos, né? Dizendo o que está acontecendo. A matéria disponível está em carta capital, não sei o que, bababá. Com base na reportagem acima, a petição diz que os parlamentares almejam a aprovação de uma lei norte-americana que penalize autoridades brasileiras e imponha sanções ao Brasil, com finalidade de enfraquecer a biasta de ditadura da esquerda. É por isso que eu estou dizendo. Absolutamente falso. Inclusive, os deputados falam, poxa, nós não queremos sanções para o Brasil. Falaram isso para o Chris Smith. Mas não há oportunidade, não há alternativa. Nós teremos que ter sanções contra o Brasil, não contra o Brasil, contra o governo brasileiro e contra as autoridades brasileiras, acima de tudo. Isso é o mais importante. não o Brasil. relata que há um documento com a insígnia do Congresso Nacional, assinado por 40 deputados e senadores, de verdade, acusando o Tribunal Superior Eleitoral de processar e culpar oponentes Jair Bolsonaro sem provas. O documento tem mais provas do que todos os processos do Alexandre de Moraes. Menciona o documento inticulado The Truth About a Democracy in Brasil, direcionado a parlamentares europeus, e ressalta que Eduardo Bolsonaro fez 125 reuniões com membros da extrema direita do continente americano no ano de 2023. Cita, por fim, a ida de uma comitiva de parlamentares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para apresentar a petição elaborada pelo coronel Ulisses e assinada por 76 congressistas atribuindo ao Alexandre de Moraes a prática de atos tirânicos. Vocês entendem um pouco do que foi construído ao longo do tempo? E esses caras aqui, deputado Gustavo Gair, Nicolas, senador Girão, senador Magno Malta, senador Jorge Seife, Júlia Zanatta, delegado Ramagem, falei do Nicolas aqui, quem mais? André Fernandes, pô, eu vou cometer aqui injustiça de esquecer, capitão Alberto, eu vou esquecer, eu vou cometer injustiça aqui de esquecer, vários deles, senador Portinho, que veio também, claro, Marcel Van Hatten, até o próprio ex-deputado, deveria ser deputado, mas ex-deputado Deltan Dallagnol, quem mais? Tô esquecendo, gente, aqui a própria Carla Zambelli, quantas pessoas que não tiveram aqui nos Estados Unidos com o objetivo de denunciar a ditadura do Brasil. Nossa querida, saudosa deputada Amália Barros, deputada Bia Kicis, como é que eu posso não citar o nome da Bia Kicis, deputado Paulo Bilinski, que foi sempre um parceiro presente. Eu gostaria até que tivéssemos mais senadores, mas são pessoas que muitas vezes com recursos próprios vieram aos Estados Unidos para denunciar a ditadura. Agora, nenhum deles, nenhum deles concorda e apoia sanções contra o governo brasileiro. Eles se recusam a fazer isso. Se recusam. Então vocês podem, ó, Ministério Público, sei lá quem são esses caras, eu tenho que pesquisar depois quem são esses Luciene Cavalcanti, depois eu pesquiso, de repente o Paulo Figueiredo Show de terça-feira. Essa é toda minha, pode botar aqui no meu colo. O único que está fazendo pedido para o Congresso dos Estados Unidos sancionar o Brasil, sou eu. E eu vou dizer para vocês, o meu plano tem princípio, meio e fim, e tudo que eu disse que eu ia fazer até agora eu fiz. Vocês não estão acostumados a lidar com pessoas que sabem executar. A minha vida inteira, eu fui, eu acredito no conceito de excelência. E não é excelência vocês, a vossa excelência não, é excelência. Significa que tudo que eu faço, eu faço bem para cacete. Isso não é nenhuma arrogância. Eu faço com enorme esforço. Eu não faço porque eu sou brilhante, não. Eu faço com enorme esforço. E faço sob a bênção e para a glória de Deus. E tudo com o maior capricho. E eu executo tudo que eu planejo. E é por isso que tudo que eu disse que ia acontecer agora, aconteceu. Até agora aconteceu. Vem, ai, Guga, Guga não doa. O pangaré do jornalismo, pangaré do jornalismo. Tipo, o coitado, eu sou líder de audiência e tem poucas mil pessoas me assistindo agora. O coitado está no ostracismo. O pangaré do jornalismo estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos. O pangaré do jornalismo é um dos jornalistas mais bem pagos do mundo. O pangaré do jornalismo trabalha no quarto jornal maior dos Estados Unidos. O pangaré do jornalismo é chamado, dentro do Congresso, é chamado pelos apresentadores de direita do país inteiro, do mundo inteiro. E o bonzão é aquele que, sei lá, está no Congresso tomando lapada do Paulo Bilinski, do Nicolas. Pelo amor de Deus. E agora, você acreditar, Energúmero, que eu não sei o que eu estou fazendo? Vocês estão acostumados, e o bolsonarismo tem um pouco desse negócio, com muita gente fanfarrona, gogó, que diz que vai fazer e que vai acontecer e não faz nada. Eu só faço o que eu sei que eu posso fazer. E eu digo a vocês, e eu estou dizendo porque eu já vi três rascunhos. Eu estou no quarto rascunho, que eu já vi até agora, da legislação específica para o Brasil. E para a jornalista do Jorge Soros, da Agência Pública, deixa eu avisar para vocês. Ela tem muita semelhança com aquela que eu mostrei da Nicarágua, que foi utilizada como exemplo. Também tem semelhanças com a da Bielorrússia. Também tem semelhanças com a da Venezuela. Países que passaram por um processo como o do Brasil, de ditaduras na sua maioria de esquerda, e que já sofreram sanções do governo americano. caso as autoridades brasileiras não hajam, o Brasil vai sofrer. E a pergunta que eu volto a dizer, todos os congressistas devem virar para os presidentes das casas na terça-feira, quando eles retornarem ao Congresso e falarem nós vamos mergulhar o Brasil nessa aventura? Rodrigo Pacheco, o senhor não quer ter visita aos Estados Unidos? Não quer mais vir aos Estados Unidos, não? O senhor quer ter seus ativos bloqueados no exterior? O senhor quer ter... O senhor quer ser impossibilitado com o seu escritório de advocacia de fazer negócio com empresas americanas? É uma boa pergunta, senhor Rodrigo. O senhor Arthur Lira, o senhor quer que o senhor e outros deputados da sua casa sofram esse destino? Ministro Barroso, o senhor que está aqui sempre em Quibiscane com tantos amigos meus, o senhor que adora vir a Miami, não sei se esse apartamento é do senhor, mas o governo americano sabe. Se for, o senhor quer o seu apartamento bloqueado? Gilmar Mendes, você não tem conta no exterior, não? O senhor quer essa conta bloqueada, seu Gilmar? Os senhores querem enfiar o Brasil debaixo de sanções? General Frajola, deixa eu lhe dar uma notícia, comandante do Exército Brasileiro, deixa eu lhe dar uma notícia, tem um dispositivo dentro da lei que cessa todas as cooperações militares entre Brasil e Estados Unidos. Sabe o que isso vai fazer com o nosso Exército? Vai fazer o senhor lá de pires na mão pedir ajuda para a China e para a Rússia. Talvez seja esse o seu objetivo. Talvez seja isso. Mas, aos outros generais, aos outros quatro estrelas, é isso que vocês querem? Porque é isso que vai acontecer. é isso que vai acontecer. Este é o próximo passo, a apresentação do projeto de lei. Lembrem-se, este é o projeto de lei específico, Brasil Freedom and Democracy Act, específico para o Brasil. Os líderes que praticam repressão transnacional também estão incluídos no Transnational Repression Act que eu mostrei aqui. Ah, mas não vai ser aprovado. É mesmo, é? Será? E se eu disser para você que o projeto vai ter apoio do Donald Trump? Eu digo para você, eu já sentei com mais de 50 parlamentares dos Estados Unidos que decretaram apoio como co-sponsors desse projeto. Mais de 50. Eu digo para vocês que no dia seguinte desse projeto ser apresentado, ele vai receber, muito provavelmente, eu me atrevo a dizer, o apoio do CPEC, a maior organização conservadora do mundo. E eu acho enorme que tem enormes chances que o Donald Trump apoie esse projeto. Republicanos devem conquistar a maioria no Senado, possivelmente na casa, a casa é muito difícil de saber, mas nós temos apoios até de democratas na casa. Por incrível que pareça. E ainda assim, lembrem-se que o Trump tem a lei Magnitsky de baixo do braço, caso seja eleito presidente. Nós também vamos continuar agora, no segundo semestre, a gente parte para a Europa, para a atuação dentro da Europa. Eu sou cidadão europeu, também sou representado na Europa, e lá nós teremos Portugal, Espanha e Itália, muito em breve atuações parecidas, e em seguida no Parlamento Europeu. Vocês não entendem? O suporte de vocês ruiu. Pode ter, Jorge Soros vai continuar enfiando bilhões, mas o suporte ruiu. É hora de retroceder. E eu não fiz acordo com vocês, não. Não tem acordo, não adianta mandar emissário, ah, Paulo Figueiredo, se você parar de fazer essas coisas, a gente tira os processos, devolve o seu passaporte, devolve a sua conta bancária, enfia aonde você quiser. Eu nasci nu. Enquanto eu tiver munição, enquanto eu tiver conseguindo sustentar minha família, enquanto eu tiver vivo e respirando, não tem acordo. Meu acordo, eu já falei o termo do meu acordo para vocês, meu acordo é anistia para todos os presos, fim de todos os inquéritos ilegais, restauração da liberdade de expressão no Brasil, e aí eu não, é simples, perde o objeto o que eu vou fazer. Perde o objeto. E não me interessa, não me interessa essas pessoas que falam, ah, não vai funcionar nada, não vai funcionar nada, ai, 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 não sei o que, isso não adianta. Eu estou cagando para vocês. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu me preparei a vida inteira para isso. Vocês não estão acostumados com alguém que tenha estudado nas melhores escolas, que tenha história de sucesso como empreendedor, que tenha história de sucesso no setor público, que conheça profundamente o funcionamento das instituições no Brasil e nos Estados Unidos, que conheça a geopolítica, que tenha passado pela mão do Olavo de Carvalho durante tanto tempo, vocês não estão acostumados a jogar com gente dessa liga. E o pior, eu sou só um ser humano comum. Se eu fosse governador de São Paulo, eu ia fazer muito mais, vocês podem ter certeza. Se eu fosse ministro do STF, eu ia fazer muito mais, vocês podem ter certeza. Mas no limite das minhas capacidades, para a glória de Deus, eu vou trabalhar pela liberdade. Eu volto a dizer, não tem uma vírgula a ver com o Bolsonaro. Já falei milhões de vezes, se o Bolsonaro for candidato em 2026, terá meu voto e meu apoio. Não tem nem comparação dele com o Lula, mas isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Isso precede Bolsonaro. Se o Lula for eleito presidente, com eleições transparentes e com liberdade de expressão, não tem problema nenhum. É uma merda para o país, mas eu vou sentar do outro lado e vou fazer oposição como eu fiz antes. Agora, sem liberdade de expressão não dá. Não tem diálogo com aqueles que não querem nos deixar falar. Diálogo são dois logos, duas ideias. Se você quer me calar, eu só tenho uma alternativa, por legítima defesa. Que é te destruir. Mas eu acredito no Brasil como o país do... Deixar disso. É a característica mais forte do Brasil o deixar disso. Então eu acredito que as nossas instituições possam reagir. Eu acredito que o Senado possa colocar freios e contrapesos para o STF. Eu acredito que a pressão para o Alexandre sair possa ser exercida. Eu acredito. Eu sou um otimista. Um exemplo desse meu otimismo em ação é isso aqui que eu estava explicando. Nessa denúncia feita, olha a manifestação do Ministério Público. O quadro retratado na apresentação calçada em matéria jornalística não reúne elementos que caracterizem justa causa para a abertura de investigação criminal contra os deputados brasileiros, que atualmente buscam instâncias internacionais para relatar o que compreendem ocorrer no país. A manifestação da PGR é contrária à instauração de investigação penal para apurar os fatos expostos na petição. Trolha para a esquerda. Assina o Paulo Gonet. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Sabe o que eu quero de tudo isso que eu estou fazendo? Absolutamente nada. Se vocês quiserem saber mesmo o que me deixaria enormemente feliz era poder fazer só jornalismo. Eu gasto uma fortuna, um tempo, uma energia, um desgaste para a minha família gigantesco para poder fazer o que eu estou fazendo. Enorme. Realmente é uma fortuna. Lavou eu de novo para Washington o mês que vem. Lavou eu para a Europa daqui a provavelmente dois meses. Lavou eu. Lavou eu. Lavou eu. Lavou eu ficar longe da minha família. Eu tenho filhas pequenas. Lavou eu gastar dinheiro. E eu só queria fazer o Paulo Figueiredo show. Eu gostava. Estava feliz na Jovem Pan. Eu gosto de fazer jornalismo. Eu não quero ser político. Eu não quero voto. Eu não quero ser candidato. Quando as pessoas falam. Paulo, você tem que ser presidente. Eu falo assim. Nunca me deseje se mal. Eu sou a pessoa que melhor sabe a maldição que o senhor está me jogando. Porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu só quero cumprir a minha missão de trabalhar pela democracia e pela liberdade no Brasil. Como fez meu avô. Como fez meu bisavô. Como minha família faz há gerações e gerações. E continuem duvidando de mim. Continuem. Você veja o negócio. Eu tomei uma atitude esses dias drástica. Que foi o seguinte. O cara me mostrou lá no celular dele. Um pacote de arroz de 5 quilos a 36 reais. Aí um outro me mostrou um pacote de arroz a 33 reais. Eu falei. Não, não é possível. Não é possível. O povo não pode pagar 36 reais num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar um milhão de toneladas. Um milhão de toneladas. E depois tivemos a anulação do leilão. Porque houve uma falcatula na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz tem que chegar na mesa do povo no mínimo a 20 reais. Um pacote de 5 quilos. Que compre 4 reais um quilo de arroz. Mas não dá pra ser. Dá pra um preço exorbitante. E vamos inclusive financiar áreas de outros estados produtivos de arroz. Pra não ficar dependendo apenas de uma região. Vamos financiar. Vamos oferecer, sabe? O direito dos caras plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. Então nessas técnicas eu estou muito tranquilo. O Slim Fever, o primeiro emagrecedor efervescente do Brasil, age diretamente no sobrepeso. Já nos primeiros dias de uso. Clique no link da descrição desse vídeo e aproveite a promoção. Analisei sobre essa fala do Lula admitindo Falcatrua no leilão. O destaque que você deu, Brown, é merecido porque ele fez essa confissão. Então o Lula e o Falcatrua ele mesmo admite. E isso é uma bomba. É uma bomba. Todo mundo sabe que aquilo foi tudo muito suspeito. Mas é uma bomba. Agora eu, como economista, não consigo me desgarrar das primeiras partes da fala dele. Ele está opinando sobre o preço de um produto que cá entre nós não chega a ser exatamente uma commodity como o trigo. Tem algumas diferenças do arroz. O brasileiro gosta de um perfil determinado que aqui é um pouco diferente. Mas ele está palpitando sobre o preço que ele julga absurdo. E ele resolve, como presidente de um país, importar diretamente um milhão de toneladas para tabelar preço. E ele fala isso com uma naturalidade típica de um demagogo. Olha, podemos começar a falar isso para tudo, viu Lula? Se você começar a comparar preço de carro no Brasil com preço de carro nos Estados Unidos, o iPhone no Brasil com o iPhone nos Estados Unidos, onde já se viu pagar 10 mil reais? Eu mandei importar um milhão de iPhones da Apple para vender a tanto. Ele pode fazer isso para quase tudo. Então é de uma estupidez econômica, é de um fascismo econômico, de um planejamento soviético estúpido, ímpar, porque é exatamente esse tipo de mentalidade que destrói economias e nações inteiras. Um governante que pensa dessa forma esdrúxula. Aí o resto é o resto, é a história. Ele manda fazer um leilão e ele está colocando isso como pretexto. O pretexto foi a sensibilidade, a empatia em relação aos pobres que estão pagando caro no arroz. Isso é a balela, é o pretexto. Aí ele vai lá e faz o que ele realmente quer fazer. Um leilão cheio de falcatrua, como ele já admite. É a volta do Brasil. O Brasil voltou. E lá atrás tivemos Mensalão, Petrolão. O presidente da Petrobras está alinhada com o Lula, que é o acionista majoritário da empresa, segundo ela. É a mistura de governo com o Estado, com tudo. Então estão todos alinhados e estão todos de volta. Ou seja, vai voltar o Mensalão, vai voltar o Petrolão, e agora temos novas modalidades. O arrozão, esse é coisa nova, porque não dá para só repetir os mesmos erros. Tem que inventar os novos. Agora, Serrão, o que me chamou a atenção na fala também é que o presidente fala que teve uma falcatrua na empresa que participou do leilão. E fala de uma forma bem superficial, rápida, não dá muitos detalhes, como se fosse algo trivial e deixa passar e segue com esse raciocínio, digamos assim, econômico, que o Consta detalhou agora. Mas será que já não dá para ver aí a letra de qual vai ser a justificativa do governo? Ou seja, ele fala em falcatrua na empresa. Ele tira o governo, ele tenta eximir a responsabilidade da presidência, dos ministérios envolvidos. Ele fala que teve uma falcatrua na empresa. Será que vai ser por aí o discurso oficial a partir de agora, ou Serrão? A malandragem é manjada e é sempre essa. Fato grave dessa declaração de Lula é que ele não apontou qual é a falcatrua. Foi leviano, hein? Lula foi leviano. Leviano é com L também. Leviano é com L. Faz o L aqui, ó. O L. L de leviano. É isso. Isso é muito sério, Lula. E outra coisa, nessa fala também foi catastrófica politicamente, hein? Se o pessoal lá do Rio Grande do Sul levar a sério o que você falou, vai ficar complicado o seu desempenho como influenciador eleitoral. Porque houve um desastre no Rio Grande do Sul. Logo depois, lá é onde se tem a maior produção de arroz no Brasil. E você, em vez de direcionar recursos, 7 bilhões, para ajudar os agricultores do Rio Grande do Sul a se recuperarem, e até para garantir que depois, eles se recuperando, vão oferecer ao país o arroz a um custo mais baixo. Não, você não fez isso. Pô, isso seria até um papel de um planejador econômico previsível. Não, você é tão burro, Lula. Você é tão anacrônico. Você é tão esclerosado do ponto de vista da visão de gestão e da visão estratégica de história, que você fez isso, essa maldade, pelo seu ódio, pela sua vingança. Sempre. O que motiva Lula hoje é a vingança. Ele tem que se vingar dos agricultores do Sul, que não votaram nele e fecharam com Bolsonaro. E nisso aí, dane-se o povo do Rio Grande do Sul. Então, é assim, Lula, que você vai querer ter voto lá embaixo? Você tá de brincanagem. Você acha que o pessoal lá do Sul vai apoiar a sua simpaticíssima candidata, a Prefeitura de Porto Alegre, aquela também que odeia Bolsonaro, e Bolsonaro também não gosta dela, Maria do Rosário? Vai ser, essa eleição lá embaixo, vai ser um rosário de derrotas para o partido da trambicagem, da traição ou de qualquer coisa que você queira dizer que seja esse T do PT. É um T de trairagem com o Brasil. Saiu agora. STF decide julgar Roberto Jefferson pelo 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que irá julgar a ação penal contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson, por suposto envolvimento dos atos do 8 de janeiro. A decisão foi tomada em uma sessão virtual que terminou nesta sexta-feira, dia 21, conforme informações da Carta Capital. Em janeiro, a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao STF a denúncia que acusa Jefferson de ter vínculo com os eventos de 8 de janeiro. O relator, Alexandre de Moraes, foi acompanhado por cinco dos onze ministros. Em seu voto, Moraes destacou que é evidente a existência de conexão entre as condutas atribuídas a Roberto Jefferson Monteiro Francisco na presente denúncia. Votaram pela manutenção do caso no Supremo os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Roberto Jefferson está detido desde outubro de 2022, quando resistiu a um mandado de prisão e confrontou agentes da Polícia Federal com tiros e granadas. Anteriormente, o ex-parlamentar já estava em prisão domiciliar, por ameaçar e atacar ministros da corte por meio das redes sociais. Outra notícia na tela. Pablo Marçal descarta qualquer possibilidade de desistir de candidatura à Prefeitura. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, de acordo com informações do UOL, descartou qualquer possibilidade de desistir de sua candidatura. e diz, eu vou vencer a eleição de prefeito, estou ganhando 102 mil intenções de votos por dia. Já era para essa turma do Centrão, afirmou Marçal em conversa com a coluna. Nessa sexta-feira, dia 21, a Folha de São Paulo noticiou que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, teria oferecido apoio a uma eventual candidatura ao Senado em 2026, pelo partido, caso Marçal desistisse de concorrer à Prefeitura. Marçal admitiu as conversas e afirmou que dialoga com Valdemar a mais de um ano e meio sobre uma eventual ida para o PL e todas as possibilidades, mas negou categoricamente a desistência de sua candidatura. A entrada de Marçal na corrida eleitoral levou o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, a escolher o coronel Melo Araújo, ex-comandante da Rota, e apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como seu vice. O anúncio foi feito hoje pelo governador Tarcísio de Freitas, com a expectativa de que o apoio de Bolsonaro ajude a conter a migração de deputados bolsonaristas para o apoio a Marçal.